E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês me seguir lá no Instagram e quando o meu perfil bater mil seguidores, eu estarei sorteando uma camisa oficial da Seleção Brasileira. Tenho evoluído bastante, não é tão fácil assim, mas acredito que dê pra evoluir mais, dê pra crescer mais conforme minha adaptação vai melhorando. Mas tô gostando bastante, nosso time é um time bom, tem características de posse de bola muito boas, toca muito bem a bola e a gente tem ambições no campeonato. E fora de campo, assim, é uma maravilha, né? Japão é um país onde te oferece tudo, né? Educação, segurança. Minha família tá super se adaptando bem, meus dois filhos e minha esposa, gostando bastante. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho